Fala bem rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, promessa é dívida. E se eu falei pra vocês que eu iria trazer mais informações sobre essa polêmica envolvendo o humorista Tirulipa, estou cumprindo. Dessa vez, ele acabou usando suas redes sociais pra fazer um pronunciamento sobre tudo isso que aconteceu. Mas antes de me adiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, pra você que não está entendendo o que é que está acontecendo, eu vou explicar aqui em poucas palavras. Está acontecendo a farofa da GK em Fortaleza com inúmeros convidados, como digitais influencers, cantores. E assim rapaziada, muitas marcas estão patrocinando. E o que que acontece? Na tarde de hoje, terça-feira às 6, o humorista Tirulipa estava participando ali de uma brincadeira, meio que na piscina, parecendo aquela banheira do Gugu ali. Na verdade, a diferença é que no Gugu é a banheira. E ali estava sendo uma caixa de água e tal. E as minas estavam fazendo um desafio, onde segundo informações, esse desafio aí, quem ganhava, ganhava 5 mil reais. Porém, Tirulipa meio que ele se empolgou um pouco e acabou que tirou ali o biquíni de algumas influenciadoras. E claro, esse caso não iria repercutir nada bem. Diversos meios de comunicações começaram a postar e tudo mais. Inclusive, Tirulipa acabou sendo retirado da farofa. Bem ali que ele foi expulso, digamos de passagem. E aí, ele acabou se pronunciando sobre tudo isso que aconteceu. Pediu desculpas. Eu achei muito top o pronunciamento dele. Até porque errar é humano. Pedir desculpas também é humano. E assim, o importante é você pedir desculpa e não continuar errando. Eu acredito que Tirulipa não vai errar mais como essa situação. Mas enfim, rapaziada, eu vou mostrar o pronunciamento dele. Para logo depois eu dar minha opinião sobre esse caso. Que até agora eu não me pronunciei, não falei absolutamente nada. Fala pessoal, depois de ter conversado com a GK e toda a produção da farofa. Eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres. Quero pedir desculpa aqui a Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria para a farofa. Mas eu me excedi, de fato, àquele clima de farofa. De que tudo pode e na realidade tudo não pode. Eu vacilei, errei. Estou aqui para pedir perdão a você, Nicole. E outras que se sentiram feridas. Vocês aí, seguidores, me perdoem. A gente que trabalha com comédia é muito complicado para a gente. Mas Deus sabe do meu coração. Eu vim aqui com a minha esposa. Sou pai de duas filhas, mulheres. Não queria também isso para as minhas filhas. Então estou pedindo perdão aqui a público, a vocês. E resolvi me retirar da farofa. Conversei com a GK e falei, não quero prejudicar a festa. A festa vai continuar. Aproveitem. A festa é para vocês. Curtem aí. Peço perdão mais uma vez pelas brincadeiras. O menos é mais. E eu me excedi. Isso serve de aprendizado. Não só para mim, como para muitos outros comediantes. De que o menos é mais. E de fato, eu passei do ponto. Perdão. Desculpa. A minha intenção não foi essa. Só queria ter levado a alegria. Mas infelizmente aconteceu isso. Perdão. Boa festa a todos aí da farofa. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí o pronunciamento de Tirulipa sobre essa questão. Eu acho que o mais importante, o mais bonito disso tudo é ele pedindo desculpa ao público. E assim, velho. Reconhecer o seu erro. Porque justamente, velho. Pelas imagens que nós vimos, não há como nós negar que Tirulipa meio que ele errou ali. Em ter tirado os biquínis da menina. Como ele falou ali, se empolgou um pouco pelo fato de ser a farofa da GK. Vale tudo. E como ele também acabou respondendo que não é válido tudo. E aquilo que eu falei, ele reconheceu o erro. Ele errou bastante, velho. Eu acho que pelo fato de ele ser um pai de família. Ser um cara que tem filhas, como ele mesmo falou no vídeo. Eu acho que não era necessário ele fazer algo daquele tipo. Mas se ele reconheceu e tudo mais, quem somos nós para julgar? Então o que vale também é nós deixar isso para lá. E vida que segue, né, velho. Mas que sirva a diluição aí. Tanto para Tirulipa, mas como outras pessoas também. Porque eu acho que em 2022, ano de 2022, fazer que nem Togoro. Eu acho que esse tipo de atitude as pessoas não tolera mais, né, velho. Enfim, gente. Mas deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Pois sua opinião, ela é bem-vinda. Muito obrigado, Sancir. Até aqui. Espero vocês no próximo abraço. E até qualquer momento. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma